A brilha corpora O quadrado da janela Eu lavava na roteira O menino pode tirar a roda pra ela Eu to no Brasil de La Re E contexts estou no Brasil de La Re Ale com a roda pra ela Estão, meter e mario, ó Eu to metem, mario, ó Juntada, tu vim pra paz e mamada Dona Regina, ei Me pegou pro garidão E ninguém nasceu sabendo Regina, cada um faz o que se... Eu tava com as ruas de uma vez De tanto tanto pra quem eu não vou Seja velha com o fim de morrer Eu não sou forte nem eu não tô Tchau.